Na hora que não vale mais a pena pro homem estruturar a família E dar direitos excessivos às mulheres Historicamente, inclusive tem escrito lá Na segunda guerra do Peloponeso Que as mulheres podiam dar quem quisesse e o marido não podiam sequer reclamar Que é exatamente o que a gente vive hoje Se o homem chegar em casa e a esposa estiver dando ao outro cara Ele der um tapa, um grito, ele comete crime e ela não, não é isso? A doutora é crime nesse país? Não, pois é, ela tem o direito de dar na cama do cara E o cara não pode nem dar um grito É o estado de coisas que a gente vive É por isso que a sua fecundidade tá colapsando, não é isso? E me fala uma coisa Ô Tris Oitão, então Entre aspas, a pessoa que tá começando A reserva de valor Hoje, vou começar, tá ali Você acha que ela tem que jogar tudo em Bitcoin? Cada pessoa tem a sua preferência temporal Aversão a risco E tem suas próprias necessidades Tem gente que tem que sustentar filho, mãe, pai, doente Cada pessoa tem suas necessidades Quem tem que saber fazer uma proporção de necessidades É a própria pessoa Por exemplo, vale a pena alavancar em Bitcoin? Depende Não tem aquela conta que o pessoal faz De sua idade menos cem Da sua exposição de renda variável, né? Que uma pessoa de cem anos não teria Expectativa de vida zero, né? Seria zero exposição à Bolsa A pessoa de dez anos seria noventa Não tem proporções como essa São regras simplificatórias Mas não são verdades absolutas Se uma pessoa tem uma renda muito baixa E tem uma chance de similidade De maneira muito barata Como a gente estava conversando Os pais quererem financiar as casas deles Para os filhos Para não pagar imposto de morte Para não pagar advogado Isso é uma estratégia Que já diminui um monte de gasto Um monte de aborrecimento Um monte de briga de sucessória E pode fazer os velhos Terem uma velhice Como eles nunca sonharam Porque, por exemplo A única maneira de uma pessoa normal e honesta Conseguir um dinheiro subsidiado Em volume relevante É financiamento imobiliário, não é isso? É, mas aí nós Mas aí como é que faz? Por exemplo, um pai de família Aqui tem muitos Graças a Deus tem muito pai Que é de família O real tende a subir ou cair Em relação ao dólar Nos próximos anos? Não, tende a cair Isso a gente sempre faz Vale a pena se endividar em real? Vale a pena se endividar em real? Por isso que eu falo O pessoal já deveria começar Você que está aí Viu, criatura? Vai investir no exterior também Vai colocar seu patrimônio Vai diversificar Porque senão você vai Vai se lascar Eu estou te avisando Começa agora, viu? Eu sempre falo isso para vocês Agora, expõe lá Nas maiores empresas Também gigantes do mundo Agora sim O 381 Nós temos aqui Uma realidade A maior parte dos brasileiros Endividados A gente tenta fazer Um trabalho aqui Muito bacana Para que isso não aconteça Um pai de família Que está aqui Como que ele vai fazer Para sustentar um filho Ou os filhos, né? Que ele tem Sem viver do capitalismo Sem viver de empresas Eu devo 370 mil reais Ao sistema bancário Eu devo 370 mil reais Eu pago um custo médio De 1.38 Minha mãe estava com câncer Estava terminal no ano passado E o bitcoin estava 80 mil reais Vale a pena vender bitcoin Para gastar com minha mãe? Ou era melhor pegar um consignado? Não, vale a pena vender, né? Vale a pena vender? Bitcoin é 80 mil reais? Ah, eu vendo Se a minha mãe está doente Eu pego um consignado Eu pego um consignado Eu me endivido Eu abri dívida bancária A um custo médio De 1.38 Está caro? Não, não está Tem muito mais caro Valeu a pena avancar bitcoin No consignado? Sim, mas aí nós estamos Eu multipliquei a riqueza Em quantas vezes? É, eu sinto muito Pela sua mãe Em um ano Eu aumentei a riqueza Em quantas vezes? É isso E isso porque é um custo caro Se o cara fizer um financiamento imobiliário Ele vai pagar metade do que eu pago, não é isso? E um volume 10 vezes maior, né? Muitas vezes, né? É, isso depende muito, né? Dessa questão Mas aí um pai de família Por exemplo Ou até uma mãe Em dívidas Dívida não significa Que você está perdendo riqueza Você pode Você pode Enriquecer se endividando E você pode empobrecer se endividando Exato As grandes Os grandes O que a gente estava conversando aqui A dívida desses caras Que você comentou De o cara da Amazon Do cara da Tesla São dívidas brutais São dívidas trilionárias, não é isso? Mas são dívidas muito baratas O caso clássico Michael Saylor Que teve aqui semana passada Não é isso? No evento do Itaú O Michael Saylor Alavancou brutalmente em bitcoin Com títulos de 1, 2, 3% A ano em dólar Está ruim para ele? Título de 10 anos Que ele vai pagar 2, 3% Pelo amor de Deus Maravilhoso Um mega shed, não é isso? Mas não é todo mundo, né? 3, 8 Muita gente se endivida E se perde, né? Depende do valor presente líquido De o que você está fazendo Com esse dinheiro, não é isso? Sim, é Se a pessoa, por exemplo A pessoa pode estar Como você falou E se vai pagar a dívida? Fies, vale a pena pagar? Então, mas aí Deixa eu te fazer uma pergunta Vale a pena pagar o Fies? O Fies? Sim Na minha opinião, não O IPTU nessa cidade aqui Tem refis A cada 3, 4 anos Você paga 6 juros? Tem refis aqui nessa cidade Ou não tem PPI? Na minha cidade A cada 5, 3, 4 anos Tem refis Você paga tudo 6 juros Quem paga o IPTU É um otário, não é isso? Uma bestalhada Que está financiando a prefeitura Enquanto o outro Vai pagar metade de termos reais Mas aí você Essa questão de dívida Não tem refis aqui, não? Tem Aqui, infelizmente O Brasil Se eu não me engano É o segundo maior Eu posso estar falando Uma bobeira, pessoal Até vou pensar aqui Mas o Brasil Está entre os 5 países Que mais pagam imposto no mundo Se eu não me engano É o segundo Se eu não me engano, tá, gente? Posso estar cometendo uma gafe aqui Agora, por exemplo Ter dívida Isso é Depende do custo da dívida É pecado ou não é? Depende do custo da dívida Se você deveu as pessoas Não estou falando nem de instituição Pessoas É pecado? Depende do custo da dívida Depende do pacto que você fez Depende do custo da dívida Não, não, não Mas aí Vamos nessa pergunta Dever as pessoas Aí eu estou falando de instituição Você pode dever E cumprir a sua dívida É pecado ou não na sua visão? Você pode dever E cumprir E cumprir a sua dívida Ou você pode dever E descumprir Aí dá calote, né? Dá calote, que você quer dizer? É Se dá calote em pessoas Por exemplo Porque você, por exemplo Desonrar a sua palavra Mentir Você falou que está devendo 380 mil Isso, eu estou pagando Eu estou cumprindo o contrato Então, entre aspas Quem deve e não paga É dívida Mas como é que a gente vai falar É pecado Mas como é que a gente vai falar isso Para um brasileiro Não, eu devo e pago a prestação Eu estou pagando a prestação E o brasileiro Agora, se o governo aí Trancar minha conta bancária Mandar bloquear tudo Eu não vou ter como pagar Não é isso ou não? Não, mas É, mas Se eu vier um juiz aí Mandar bloquear minhas contas bancárias Eu não vou ter como pagar Não é isso ou não? E a culpa não é minha Mas aí Mas aí O 381 Tem muito brasileiro também Que quer ser honesto E pagar a dívida Só que muitas vezes Ele não consegue Se você quer ser honesto E você quiser Exercer sua honestidade Onde vale a pena ser vagabundo Você vai ser exterminado Financeiramente E fisicamente Se você quiser ser honesto E você quiser exercer sua honestidade Você tem que buscar um lugar Onde vale a pena ser honesto É melhor você escolher outro lugar Para viver Então você acha que, por exemplo O Brasil É um país que as pessoas Não deveriam viver Você acredita que tem outros países Você pode viver honestamente aqui E viver feliz Agora você não tem como brincar De fingir que tem algum investimento aqui E honesto E que você vai ter algum retorno Isso não é investimento A pessoa não pode encarar um negócio desse Como uma coisa séria, né? Você não pode encarar a bolsa E ter essas coisas Como um investimento Não é investimento, né? Pelo amor de Deus, né? Uma moeda que desvaloriza quase 10% A um ano em dólar Que é uma desgraça Que triplicou a quantidade de dólares Em menos de 6 anos Pelo amor de Deus, né? A gente não tem investimento nenhum aqui E se você insistir Fica empreendendo Empreendendo honestamente Onde vale a pena Você é vagabundo A tendência é que você seja exterminado Você tem que avaliar as motivações Isso é teoria dos jogos As motivações Os comportamentos dominantes E os resultados Economia comportamental, não é isso? Mas você, Três Então você fala Que você é um empreendedor Aqui no Brasil, certo ou não? Não, eu sou servidor público Então, mas aí O servidor público Entre aspas serve o Estado Sim ou não? Sim Ou seja, também é errado? Tem pessoas que servem Estado Fazendo aborto Fazendo tratamento Transexual infantil Coisas que eu considero altamente satânicas Mas tem muita gente que diz Que, como a gente não viu ontem lá O cara dizendo que Que Jesus ser espalhado Na No Japão E pelo mundo é uma merda Você não viu ele dizendo isso? Cada pessoa tem a sua opinião, né? Cada um dos seus valores, né? Pra mim a coisa mais valiosa Que o português pôde dar Pra humanidade Foi inclusive salvar a Índia dos muçulmanos Salvar a Etiópia dos muçulmanos Levar Jesus a esses lugares O valor disso é incomensurável A ordem dada A Dom Afonso Henriques Foi cumprida durante 700 anos Eu acho que isso foi um milagre maravilhoso Tem gente que acha que é uma merda, né? Que aborto é maravilhoso Não tem gente que acha Que ter filho é uma desgraça Que tem que abortar Que o que importa é ser feliz Depende Cada um se sabe o que é melhor pra si Não é isso ou não? É, mas aí a gente vai entrar numa igreja Não teve essa ontem? Eu perguntei aí Jesus é uma merda? É uma merda Jesus é uma desgraça Não, mas aí É uma... Não tem mais discussão, né? Cada um sabe o que é melhor É que eu não escutei Mas aí, assim Eu não tenho o que falar Porque Jesus é a salvação Na minha visão é o único salvador E acho que na visão de muitos Não tem gente que acha muito porreta A poupança Que é seguro Não tem gente que quer A capitalização Não, porque eu fico com moral Eu gosto de dar o sorriso Que meus gerentes dão Não é isso? É, mas a gente luta muito aqui Pra tirar esses brasileiros da poupança Porque a gente sabe que isso Infelizmente é um hábito de medo, né? E a gente tenta sempre tirar esse medo A gente tá aqui pra sempre ajudar Servir pessoas, né? Servir o próximo Como é a lei E a lei divina Agora, falando um pouco disso daí Eu queria saber sua opinião Sobre uma coisa O 381 Você não acha? O que você pensa? Por que que tá acontecendo? De ter tanta ostentação Tanta luxúria Tanta ganância A gente vê uma sociedade Que infelizmente tem pessoas Que estão muito doentes Psicologicamente Acontecendo muito, né? Depressão, enfim O que que você acha que tá acontecendo? Por que isso? Eu acredito que o primeiro fator Pra epidemia de doença mental É a de estruturação das famílias O número de parentes E o número de amigos íntimos Tem caído a metade A cada 10 a 15 anos E esse é um fator histórico De doença mental Existem outros fatores O segundo fator mais importante É a impossibilidade legal De você manter uma família E você ter domínio Sobre seus filhos Na hora que não vale mais a pena Pro homem estruturar a família E dar direitos excessivos Às mulheres Historicamente Inclusive tem escrito lá Na segunda guerra do Peloponeso Que as mulheres podiam dar Quem quisesse E o marido não podiam Sequer reclamar Que é exatamente o que a gente vive hoje Se o homem chegar em casa E a esposa estiver dando A outro cara Ele der um tapa Um grito Ele comete crime E ela não Não é isso Adulteria é crime nesse país Não Pois é Ela tem o direito De dar na cama do cara E o cara não pode nem dar um grito É o estado de coisas que a gente vive É por isso que a sua fecundidade Tá colapsando Não é isso Mas essa questão Essa questão de ter ostentações É porque esses são Os comportamentos dominantes Esses são os comportamentos Que valem a pena Isso Porque a lei feminista Faz com que esses são Os comportamentos que valem a pena Eles se tornam dominantes Existem inclusive ciclos intergeracionais Existem gerações Que é tabu, é sexo Que não se falava em sexo Só de morte no passado Agora a morte O tabu é se falar de morte E só se fala de sexo Não é isso É Infelizmente a gente Vê muitos valores Muitos princípios Que acabam A gente fica muito Triste, sabe Porque as pessoas dão muito valor Às vezes Só dinheiro Poder Poder E eu vou falar uma coisa pra vocês Pessoal O dinheiro Ele realmente Se você não souber equilibrar A sua mente de uma forma Emocional Ele pode te afundar Isso acontece Normalmente afunda Tem gente que dá muito valor Só dinheiro E só poder E a gente vive outras coisas Sabe A gente tem que ter Outros princípios Família, amor Enfim Fé Que muitas vezes falta Na hora que a gente tá bem Mas na hora que a gente precisa A gente também Quer pedir muito a Deus Às vezes E a gente também não quer Agradecer muitas vezes No nosso dia a dia Mas De uma forma geral Eu acho que Que você esclarece as suas ideias E aqui é sua casa Porque aqui a gente respeita Todas as opiniões A gente procura sempre Ter uma conversa Um diálogo A gente se respeita Ou concordando Ou não Agora Pra quem quer te encontrar Que você O Triste Você virou um fenômeno Você tá virando aí Uma pessoa muito procurada Até ver você falar Que já vai Até meio que fechar Eu espero voltar aqui Na semana que vem Pra fazer o Vilela ao vivo Os outros que ficaram faltando E fazer o último episódio Junho ou Julho No Glauber E parar de ter Aparições públicas Eu assisti Eu espero Antes do período eleitoral Eu acho que Vai haver expurgos E as pessoas Eu já disse Não há nada que eu tenha dito aqui Que eu não tenha dito Diversas vezes Eu só vou dizer Pra públicos diferentes E só pra confirmar Um dado pra confirmar O que você falou A maioria das pessoas Que eram na loteria Terminaram pior Do que se não tivessem Sem ganho O dinheiro potencializa O que você é Só que a maioria das pessoas Que tem dinheiro E não tem educação Pra lidar com esse dinheiro Elas se dão muito mal Se dão muito mal A educação é a base Né Outros oitão A gente sabe que Tem que se educar Né Não tem jeito A gente É isso que a gente quer Pra vocês A gente luta Pela sua educação Principalmente Pra você ter uma aposentadoria Justa com você Dignidade Porque no final da vida A gente quer Ter uma velhice Justa Sabe A gente quer Ter dignidade No nosso final de vida E por isso que a gente fala Tanto sobre O dinheiro Mas a gente também Se preocupa muito Com a sua vida Num geral Teres oitão Pra galera que quer te achar E pra galera que quer Também saber do teu livro E do evento O evento é Bitcoin Ou nada Ponto com O evento de sábado Agora dia 20 É aqui em São Paulo E o livro grátis E o treinamento Tem em minhaonra.net Ou em bitcoin Blackpill.com E o seu E nas redes sociais Pra gente não ter Engano Né No x Antigo twitter E no instagram É Arroba R Número 3 Número 8 TAO É Eu acho importante A gente falar Pessoal Cuidado Porque assim O treino Nem eu Nem a maioria Das pessoas Que vem aqui Nós não vamos pedir Dinheiro pra vocês Tá turma Porque tem gente Que acaba caindo Nesses golpes Infelizmente de PIX Nós aqui Nós aqui A ordem dele A ordem dele E pregar Toda criatura Não é isso É isso Pessoal Quero agradecer Vocês que estão aqui Antes de mais nada Turma Dá o likezinho Pra gente Dá o like Porque se você gosta Esse canal Muda a tua vida Se a gente aqui Consegue mudar Um pouco a tua vida A gente vai pedir Um like Pra você Pra fortalecer O nosso vídeo E também O nosso canal Que é tão importante Aqui pra trazer Informações pra vocês Bom Da minha parte Turma Um grande beijo A gente se vê aí No próximo episódio